Minhas ovelhas queridas, deixa eu dividir uma alegria com vocês. Aqui estão alguns presentes que nós compramos para esse dia das crianças que estão chegando. Nós vamos presentear crianças de uma comunidade carente que os pais, devido a situação que estamos enfrentando, não tem condição de dar um presente para as suas crianças, então nós vamos presentear os nossos pequeninos. Deixa eu mostrar aqui, esses aqui são brinquedos para levarmos para uma comunidade, uma comunidade aqui em Salvador. Agora vem aqui comigo livre, por favor. Esses presentes aqui, esses presentes aqui que são nossos arquivos aqui, são para crianças que são moradoras de rua. Então, vamos levar o presente e também o lanchinho para elas, para que no momento que elas recebam um presente, elas também façam um lanche. E aqui embaixo, aqui embaixo, temos leite e também fraldas descartáveis, que nós vamos comprar mais também. São para crianças que são portadoras de necessidades especiais. Fora também estamos comprando agora quatro cadeiras de roda para crianças que são portadoras dessas necessidades e também cadeira de banho. Então, eu estou passando aqui para mostrar para vocês, que para mim é um motivo de alegria muito grande, abençoar as minhas ovelhas, porque aqui nós compramos com a oferta das nossas ovelhas. Que Deus te prospere, que Deus te abençoe muito, porque para mim esse é o verdadeiro evangelho. Amar a Deus e ajudar o próximo. Deus abençoe todas as minhas ovelhas. Um abraço.